E eu me lembro que você me falou que vocês eram, quando começaram a participar em São Paulo, vocês foram para uma cidade lá que vocês... Me conta essa história aí, se elas lembram, né? O negócio de quando a gente foi... Vocês pegaram um trem, pegaram o trem, indo para Mareira, eu acho. Isso, isso aí, foi Mareira. Raul, a primeira vez que a gente saiu do Rio para São Paulo foi exatamente em 64, porque aí já tinha lançado o Menina Linda, que é aquele disco Viva Juventude, aquele de 64. Certo. Porque lançaram, a CBS lançou em 64, não sei em que mês de 64, sei lá, mas deve ser no final do ano, não sei, sei lá, ou em meio do ano, como eu lembro mais, que tinha a versão da Shield Have No Better, que era o Menina Linda, que explodiu e tal. Só que nós fomos por nossa conta, cara, para São Paulo, para ficar num hotelzinho, para a gente andar, porque eram cinco malucos, cara. A gente andava com aquelas roupas, aquele terno, capa, tinha uma capa, bicho, a capa preta. A gente andava pelo centro de São Paulo com aquela roupa, cara, por conta dele. E a música já estava explodindo no rádio. E aqueles cinco caras malucos andando em São Paulo, lavavam aquela roupa, com roupa, com a bota, capa, não sei o quê. Como o Renato Sosbukeps, com sucesso já. E a gente não tinha muita noção desse sucesso e tal. Foi exatamente um convite que a gente teve para fazer show em Marília, na rádio de Marília. Na rádio de Marília. De nada. A gente não tinha noção do sucesso. Aqueles garotos nunca tinham saído de casa, assim, cara. Legal e tal. E aí, o que acontece? Quando o trem veio chegando próximo a Marília, já chegando em Marília, assim, e tal, era aquele descampado, assim, a gente via a cidade toda assim, aquele descampado e tal. E o trem vindo para a estação, né, com uma certa distância ainda da estação, e um monte de garoto da rua correndo atrás do trem. E a gente achava aquilo, e a gente ria pra caralho, assim, pô, os caras aqui correm atrás do trem, pô. Pô, que tal, esse maluco. A gente rindo. Quando eu botei a cabeça para fora da porta do trem, que eu vi, eu olhei para frente. Eu vi a estação de longe. Eu vi o mundo estava ali, a estação. Marília em toda, a população de Marília em toda, com toda a estação. Cara, juro por Deus, Raul, nós pensamos que tinha algum político dentro do trem. Pouco, nós pensamos, cara. Segui, cara, dentro de algum político aqui no trem, que a cidade está toda ali na estação, cara. Na estação. Então, eu vi, deixa eu ver, deixa eu ver, então, eu vou estar ali, aí, cada um vinha botar a cabeça para fora do trem, para ver e tal. Eu, cara, quando o trem, nosso vagão chegou na estação, foi aquela gritaria das meninas e tal. Aí que nós vimos que aquilo era para a gente. Eu falei, quem disse, cara? Quem disse, cara? O pessoal conhece a gente? A gente não tinha noção, Raul, que aquilo já estava explodido. Renato Soluqués, menina linda. A gente não tinha noção disso. Aí, aquele mundaréu de gente na estação, Aí nós ficamos rindo e tal. Falei, caramba, e que isso? Aí, quando nós fomos descer, fizeram um corredor. A polícia, né? O choque da polícia, fez um corredor para a gente poder saltar do trem e andar para a gara e para os escritórios e da estação, porque a rádio local estava ao vivo com a gente para fazer uma entrevista com a gente. Então, não podia ser ali. A gente ia para aquela casinha da estação, né? Aquela casinha onde fica o rádio teléfono e... Sim, sim. Cara, aí eu andando, nós todos andando assim naquele corredor, aí o cara com o microfone para mim, mas o Paulo César... Então, aí eu olhei para o Cid e falei, você se passa com o nome, cara. Porra, se passa com o meu nome? O que é isso, cara? Cara, a gente não ficou opção, não. É, os caras... Aí, não ficou solido, não. Olha que loucura, cara. Aí nós fomos para aquele escritóriozinho da estação e fizemos a matéria, a entrevista e tal. Agora vamos embora para o hotel, né, bicho? Vamos embora para o hotel. Aí nós fomos saindo, aquele mundaréu de gente, a polícia também foi abrindo o caminho, foi abrindo o corredor para poder passar. Aí, quando nós chegamos, que abriu um clarão na nossa frente, assim, de gente, abriu um clarão para a rua, rapaz, Raul, eu só abri aquele negócio assim, ó, também veio para a banda da cidade. Com direito abaixo-tuba. Com direito abaixo-tuba, cara. E apartada. Eu falei, porra, aí começamos a rir, cara. E começamos a rir. Foi tudo muito novidade para a gente, foi tudo muito novo. Não, César, é bom que se diga também, que se lembre, que muita gente achava que os Beatles tinham gravado uma versão da música é... é, nossa Menina Linda é, mas eu vou explicar por que que na verdade o Imperial eu consegui o disco ou foi o seu Ivan da CBS, não me lembro ele conseguia, os Beatles estavam explodindo no mundo ele conseguia o disco antes de sair no Brasil certo o caso do Menina Linda foi isso o Imperial conseguiu o compactozinho do I Should Have No Better e o Renato fez a versão de um dia pro outro ah, deixa essa boneca pra gente cantar no programa da televisão pro nosso programa lá do Imperial e aí, cara como o nosso disco saia antes do disco dos Beatles sair no Brasil as pessoas começavam a achar quando saia, achava que os caras tinham feito a versão da nossa música a versão da música ficou o domínio de vocês é, porra aí Raul deixa eu te contar mais o show de Marília o show era na rádio rádio dois metadezinhos assim e tal aí nós fomos lá pra rádio aí o auditório da rádio lotado, repleto e aquele sistema de som nosso IPA que IPA nada não existia IPA nessa época não tinha, não tinha é os computadores no palco microfone ligado não sei aonde sempre aquele som de bosta né, cara aí e aquilo lotado e a gritaria a gente cantando Raul e a gente não nós não nos ouvíamos porque a gritaria era sem parar bicho da mulherada e a gente não ouvia a banda a gente não ouvia nada a gente cantando e tal aquela loucura assim e bom fizemos um show nem sei com que repertório Raul nem me lembro claro que tinha o Menina Linda tinha alguma música desse disco podia ser Negro Gato podia ser sei lá as músicas daquele disco lá e outras provavelmente eu não me lembro do nosso show dessa época só tinha um sucesso até então que era o Menina Linda aquele momento ali só tinha um sucesso aí cara fizemos o show acabou o show só que tem o seguinte cara aquele público a rádio o auditório da rádio cara estupidamente lotado assim e tal e espaziou só que na rua tinha o dobro daquele público que tava no auditório certo e aí tivemos que fazer o segundo o segundo show cara caramba veio um público novo entendeu veio um público novo e entrou e nós fizemos o segundo show também não bastou isso aí ficou ficamos devendo sabe o que aconteceu nós fomos pra sacada da rádio pra cantar pra rua de lá da sacada pra cantar pra rua e aí tinha uma foto que o Bahia nosso empresário o Bahia tinha essa foto o cara que infelizmente se tá com alguém deve estar com a família dele não sei tomara né tinha uma foto do jipe da polícia preto e branco virado de cabeça pra baixo na rua caramba virado o jipe virado com as rodas pra cima com as quatro rodas caramba a polícia essa foto deve estar com a família do Bahia provavelmente com a Terezinha esposa dele deve estar lá tomara né que esteja um dia eles postem essa foto em algum lugar porque essa foto é histórica maravilhosa linda mas bicho foi isso que aconteceu nesse negócio de Marília foi isso foi o primeiro show do Renato São Luquete porra valeu valeu a pena né bicho porra valeu valeu maravilhosa cara porra vou esperando você aqui viu bicho a hora que você puder acabou o programa não acabou ainda você queria suas despedidas dos nossos ouvintes que com certeza tem uma porrada de fãs seu aqui porra mas você está tendo acesso às pessoas agora eu 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 tenho acesso eles mandam mensagem às vezes embaixo ali no no podcast né que no episódio coloca alguma coisa algumas pessoas fazem perguntas e tudo então eu faço mais curto mesmo pra 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 poder as pessoas vão assistir todos sabe todos os bom então deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar falar com essa galera toda maravilhosa cara é que eu estou preparando o meu show pra fazer uma live aqui no estúdio e vou fazer esse show pra vocês claro e vai ser um show fechado me parece que está limitado até 100 pessoas só ou uma coisa assim e tal e isso vai rolar só não rolou até agora porque eu estou fazendo os preparativos pra isso entendeu nós tínhamos técnicos tem coisa vindo daí daí do teu país tem coisas que estão vindo daí pra cá e entendeu bom mas isso pra rolar esse show então gente já já a gente vai estar com esse show essa live aqui pra você o show basicamente vai ser o seguinte né Raul o show vai ser o repertório dos blue caps né todos os grandes sucessos que eu cantei que graças a Deus foi a maioria né cara graças a Deus é a maioria sim é ser identificado muito com a sua voz é e nem foi que escolha minha não viu Raul o senhor Ivan o diretor da CBS que falou o garoto você é que vai cantar essas músicas aí eu fiquei cantando beleza pô esse show é isso cara esse show vai ser basicamente todas as músicas que eu que eu solei né os sucessos que eu solei tipo pô cara imagina fecha os olhos não esquecerei blá 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 não queria Deus tudo sucesso bicho é tudo sucesso aí vai ser vai ser muito legal e aí vai ser um por semana quando essa estrutura tiver certo eu não sei eu tô falando um por semana eu não sei se é isso mas parece pro pessoal que tá comigo é que tá querendo fazer um por semana não sei se vai ser um por semana ou se ou se quinzenal sei lá Raul a gente vai ver isso aí vai depender logicamente da resposta também claro tá aham né mas pô cara vai ser legal pra caramba entendeu pô vamos que vamos né vamos que vamos então tá bicho um beijão pra você muito obrigado um beijão pra você também César fica com Deus aí a gente vai se falando aí tá tá bom Raul pode conversar mesmo a gente tá sempre conversando é duas horas de papo pô tá louco falou então César tá bom Raul fica com Deus aí grande abraço pra você bicho valeu você também eu vou ficar com Deus tchau 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 tchau